Você mulher que sofre violência em casa calada, não se deixa acuar, tá? Não. Centenas de pessoas foram presas no mês passado e os números foram divulgados hoje. Presta atenção nesses números. Bora lá, balança. 285 criminosos presos, todos por crimes contra a mulher. Foi um número muito expressivo e um resultado da integração de forças entre a Polícia Civil e a Polícia Militar para que tivéssemos um número tão expressivo de prisões. Esses homens autores de violência, eles praticaram diversos tipos de crime resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher. Foram ameaças, perseguições, lesões corporais. Também tiveram autores de crimes contra a dignidade sexual das mulheres como estupro, presos. Entre os casos está o de uma idosa de 96 anos, estuprada pelo próprio filho. Nós podemos destacar uma prisão ocorrida no município de Linhares, em que um filho agrediu uma mãe, que ela tinha 96 anos. Chegou a quebrar o fêmur dessa mãe. Então foi uma prisão que a nossa equipe da DEAN de Linhares fez de uma maneira muito rápido para salvaguardar a vida dessa mulher que estava sofrendo violências por parte do seu filho. As prisões foram registradas durante a Operação Chamar, realizada em todo o Estado durante o mês de agosto. Um trabalho de combate à violência doméstica, familiar e ao feminicídio. Além dos mais de 200 presos, durante a operação, armas e munições foram apreendidas. Mais de mil medidas protetivas de urgência foram solicitadas. Sem contar o reforço do policiamento para ações de combate à violência contra a mulher. Reforço que se refletiu na quantidade de ocorrências registradas pelas polícias, civil e militar. Foram mais de 3.500 ocorrências. Destacou a questão do armamento apreendido, da munição, mas nós tivemos aí 3.801 ocorrências no mês de setembro, específicas dentro do período de vigência da operação, específicas de violência contra a mulher. Então a Polícia Militar está nos 78 municípios do Espírito Santo atuando. Toda vez que nós recebemos essas denúncias e esses acionamentos, nós vamos para o local com as viaturas de área para fazer o atendimento policial especializado. Mas dentro da operação nós tivemos aí o reforço desse policiamento para essas ações preventivas e principalmente da Patrulha Maria da Penha, que é um atendimento pós-ocorrência de violência contra a mulher. Medidas que, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, colaboram para a quebra do ciclo da violência. Achamos e entendemos que essa operação é o caminho. É o caminho para a quebra, a quebra do ciclo da violência. A violência de gênero, às vezes a mulher, ela está numa situação de vulnerabilidade social, econômica, familiar e que ela precisa sair daquele ciclo de violência. E para sair desse ciclo de violência, ela tem que ter a proteção do Estado. Ela tem que saber que o Estado está ali. E não só o Estado policial para reprimir, mas aquele também para dar assistência.